Oi, eu sou a Lola, esse é o Rainhas da Peixinche e o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas. Então se você gosta de assistir vídeo de comprinhas, já curte. E se você não for inscrito aqui no canal, já se inscreve porque aqui tem vídeo toda semana. Normalmente quando eu faço vídeo de comprinhas, eu mostro as coisas pra vocês e já vou testando tudo junto ao mesmo tempo e o vídeo tem 300 horas depois disso, porque eu não sei ser uma pessoa objetiva, portanto este vídeo será diferente. Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou explicar e tal. E aí, o que vocês quiserem que eu faça resenha, o que mostre em ação e coisas do tipo, vocês comentam aqui pra mim. Então sem mais blá blá blá, vamos começar. Vou começar mostrando as coisas que eu comprei na Primor, na última viagem que eu fiz pra Madrid, que foi no final de semana passado. Aproveitar um feriado que tinha aqui no lugar onde eu moro, aqui em Santiago de Compostela. Inclusive, se você não nos segue no Instagram, siga a gente lá, porque eu mostrei toda a viagem por lá nos stories. E aí eu fiz uma compra na Primor e isso que eu comprei pouquíssima coisa, porque a Primor online é mais barata do que a Primor na loja. Então eu fui lá, dei uma bisbilhotada e aí deixei pra comprar online, que é o que tem dentro desta caixa, que nós vamos ver logo em seguida. Então assim, as coisas que eu comprei em Madrid, já testei todas, então já posso dar aqui um update pra vocês de como, o que que eu achei de cada uma delas. Vou começar mostrando este produto aqui, que é o Mousse Boy Oil da marca Too Cool For School. Esse produto, gente, custava R$22,99 e eu paguei R$3,99. Então assim, né, pechincha, estamos aí. Vem nessa belíssima embalagem, ó, é uma embalagem meio, parece um frasco de desodorante, sabe? Ou daquele Body Mousse da Nivea, que é super famoso. E o produto é assim, ó. Vou mostrar aqui. Ó, é um mousse. É muito parecido com o produto da Nivea. A diferença deste hidratante em mousse é que ele, quando a gente espalha, primeiro que ele é muito rápido e fácil de espalhar, aí tem um cheiro muito gostoso. Só que aí, depois que a gente espalha, ele fica com um aspecto que parece que passou óleo corporal, sabe? Que é uma coisa que eu gosto bastante. Então assim, amei. Achei maravilhoso. Só que eu confesso pra vocês que quando eu comprei este produto, eu achei que fosse uma coisa para tomar banho, fosse um shower gel, uma coisa assim, sabe? Mas não, aí depois eu fui ler a instrução e descobri que não era bem assim. Não sei se vocês são assim também, eu pensei. Primeiro, na verdade, eu pensei que fosse uma coisa para lavar o rosto. Aí depois eu pensei que fosse para lavar o corpo. E por fim, descobri que na verdade era um hidratante corporal. Aí também temos este outro produto, nossa belíssima embalagem de ovo. Que é da Tony Moly. Tony Moly, não sei como pronuncia, acho que é Tony Moly. Que custava R$10,90 e eu peguei R$3,99. Então aqui, né, vem assim. Eu deixei tudo na embalagem para poder mostrar. Ó, é um ovinho. E é um Black Heat Steam Balm. É um produto que diz para usar, para eliminar cravos. Assim, não é uma coisa que a gente vai passar, porque eu usei já uma vez, né? Então assim, não vai passar e já vai sair os cravos. Porque, né, isso é um milagre que não existe, né? É uma coisa que realmente não existe. Mas tem um cheirinho também bem gostoso. Ele é assim, como se fosse uma geleinha. Coisa meio esfoliante, mas não esfolia muito a pele, não. A indicação é para usar de duas... Acho que é de duas a três vezes na semana, se não me engano. Aí ficam uns minutinhos ali naquela parte do rosto em que a gente tem cravo. Eu apliquei aqui no queixo, nariz e aqui nas laterais, que é onde eu tenho mais cravos. E aí é isso. Assim, eu achei que depois a pele fica com um aspecto meio... parece um blur, assim, sabe? Nos poros. Não achei um milagroso, porque obviamente eu nem acredito em milagres de produtos desse tipo. Mas eu gostei e a primeira impressão foi bem boa. E depois eu tenho dois produtos de maquiagem. O primeiro deles é esta máscara da Technique, que é uma marca baratinha, que já apareceu várias vezes aqui. E já apareceu também muito lá no Insta. E é uma marca, assim, que eu adoro. Eu já tenho várias coisas desta marca. Então aqui esta, nessa embalagem, muito fofinha. Ó. E ela tem este aplicador, que é um aplicador que eu particularmente gosto muito para aplicar máscara. Que é aquele aplicador de silicone que tem a pontinha mais fininha, que facilita para pegar os cantinhos. Eu comprei, porque era muito barata, mas assim, muito barata mesmo. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei. Talvez um e pouco, eu acho. Um e 99, ou dois e 99, era uma coisa assim. Foi realmente muito baratinha. E ela tem óleo de jojoba. Ela é vegana. E aí eu disse, ah, então... Vou testar. E gostei muito do resultado. Já usei ela algumas vezes e achei bem legal. E gostei também do jeito como ela sai, sabe? Ela não borra tudo, ela vai saindo daqueles pedacinhos. Que é um tipo de coisa que eu gosto muito. Ai, que diz, inclusive, ó. Tem óleo de jojoba, vitamina E. Ela hidrata e dá e condiciona os cílios. Então, assim, nem sabia e gostei mais ainda. E depois temos esta belíssima sombra de óleos dessa marca que é a W7. Que é uma marca que eu também gosto bastante de produtos baratinhos. Que é a OTT Metal Madness. E esta sombra, ela é um escândalo. Inclusive, se não me engano, no último vídeo que eu postei aqui. Que eu acho que é o vídeo de bronzer. Eu estava com esta sombra e foi comentado. Porque realmente ela é muito bonita. Tá aqui, ó. Olha o brilho desta sombra. Sério, ela é muito maravilhosa. Ela está sempre em falta no site da Primor. Então, por isso, eu nunca consigo comprar. Ela é... E ela custou R$2,99. Então, assim, excelente. Se eu soubesse que ela era tão linda, eu teria comprado outras cores, com certeza. No próximo momento que eu ver ela por aí, comprarei. Porque, sério. Ela é muito maravilhosa. E agora vamos abrir a caixa. Porque eu não abri e eu estou aqui, o quê? Muito ansiosa para saber. Eu sei o que tem dentro, obviamente. Mas, né, para ver os produtos com vocês. A primeira coisa que eu comprei foram estes dois lápis. Que estão aqui com este atilho, este elástico aqui. São estes dois lápis aqui da Essence, da linha Long Lasting Eye Pencil. São lápis maravilhosos. Esse rosa e esse roxo. Sério, eu amo. Eu tenho algumas cores já e eu não tinha estes aqui. Eu amo lápis rosa para fazer delineado. Vamos ver que tal. Ah, ambos são meio metálicos. Eles têm um fundo metálico. Então, aqui tem o rosa e o roxo. Achei muito bonitos. E estes lápis da Essence são muito baratos. Eu indico muito porque as cores são muito bonitas. Eles são macios de trabalhar. Dá tanto para esfumar quanto só fazer o delineado. Então, baita compra. Depois da Essence, eu também comprei este produto que é o Glow Glow Go. É um iluminador líquido. E que, assim, aqui está um babado. Está em falta em todos os lugares porque ele viralizou no TikTok aqui na Espanha. E aí, assim, este produto é muito difícil, gente. Está muito difícil de encontrar. Eu disse, bom, então mais um motivo para que eu compre, né? Porque se viralizou e as pessoas estão amando, talvez eu goste. Porque eu adoro produto líquido cremoso. Na verdade, eu acho que eu vou passar aqui na minha cara mesmo. Porque aí a gente já vê como que fica. Passa bastante mesmo. Olha, amei! Olha quando a luz bate! Nossa, ele é muito bonito. É bem o tipo de coisa que eu gosto, assim. Que não parece que passou um iluminador. Mas dá para ver que tem aquele glow na pele super natural. É o tipo de produto que é bom para passar e depois passar um iluminador em pó. Se a gente quiser uma coisa mais potente. Ou usar só ele numa pele até sem base. Amei! Primeira impressão, ó. Positivíssima! Depois, tem este produto que é um produto da Revox. Da linha Just. Que eu já mostrei várias vezes aqui nos produtos... Nos vídeos de produtos acabados. Porque eu já acabei com muitos produtos dessa linha. É uma linha que é muito parecida, assim, com a pegada da The Ordinary, sabe? E eles lançaram esse aqui que é um protetor solar. Com ácido hialurônico. E fador de proteção. São 50 mais. E aí eu disse, olha... Protetor solar, já quero testar. Então tá aqui, ó. Vem nessa embalagenzinha. E já vamos ver aqui a textura dele. Porque eu fiquei curiosa. E ele é... Nossa, ele é muito leve. Uma boa primeira impressão, ó. Ele é muito levinho. Gostei da textura. Porque eu também não tenho gostado de protetor solar que acaba super mate, sabe? Aquela coisa mais esturricada, assim. E ele não parece que tem um acabamento desse jeito. E tem ácido hialurônico, que é uma coisa que a gente ama. Então assim, promissório. Já amanhã eu já vou colocar ele pra jogo já. Pra gente já saber aí se é bom mesmo. Aí assim, temos mais coisas da Essence, temos mais coisas da Essence. Meu Deus, eu nem lembrava que eu tinha comprado todas as coisas da Essence. Vou deixar esse aqui, que não é a de Essence, por último. E vou mostrar aqui as outras coisas da Essence que eu comprei. A primeira coisa da Essence que eu vou mostrar é este batom. Que já tem um. Se você acompanha a gente no Insta, você já sabe disso. Que é o Stay 8 Horas Mate. Esse batom eu comprei um outro, que é um vermelho, mais vermelho. Porque esse aqui, né? Mais um rosa vermelhado, assim, vermelho rosado, sei lá. E eu comprei outro. E amei a textura, amei o acabamento, amei o batom. E aí, como ele é muito baratinho, eu disse, vou aproveitar e vou comprar outro. Na cor 04 Mad About You. Ai, que cor belíssima. É um nude. É um nude. Ai, que cor belíssima, olha. Nossa, belíssimo. Eu adoro batom com essa cor. Já quero passar nos meus lábios. Depois tenho este produto aqui. Que é um novo corretivo da Essence. Que é da linha Skin Loving Sensitive. Que é uma linha não comedogênica, com aloe vera. Mais específica para as pessoas de pele sensível. Eu amei, porque não tem fragrância, não tem álcool, silicone, esparabenas, olhos minerais. Amei, assim. A Essence está com uma linha que está mudando muito para os produtos que não eram veganos, estão virando veganos. Os novos lançamentos já estão sendo lançados, né? Com essa pegada vegana. Eu acho isso muito, muito legal. E como vocês sabem que eu sou louca do corretivo, né? Como eu ia dizendo. Eu falei, nossa, gente. Então, assim, eu preciso testar esse negócio. Eu comprei a cor certa, porque eu estava com medo. Porque ele, ó. Gostei. Ele parece ser bem hidratantezinho. Eu não sei se tem muita cobertura. Mas, gostei. Foi uma boa primeira impressão. O único problema, na minha opinião, desses produtos da Essence, desse aqui, por exemplo, é que tem, sei lá, três cores. E a minha é a cor... É a segunda cor, que na verdade não é a cor 2. É a cor 10 Light. Então, assim... Né? Muito bom por um lado. Uma marca cruelty free. Uma marca que tem aí muitos produtos veganos. Nós gostamos? Gostamos. Mas, precisamos ter uma gama maior de cores. Não é mesmo da Essence? Tem que melhorar. E aí, eu comprei uma coisa da Essence. Que, assim, eu estava namorando, ó. Há muito tempo. E nas perfumarias aqui, normalmente, custa R$6,99. Não é caro. Não é caro. Mas aí, eu ficava pensando. Ah, mas aí, né, gente. Não é uma coisa que eu precise. Porque, na verdade, assim, nada disso eu preciso. Mas, assim, tenho vários e tal. Ah, eu disse... Então, eu não vou comprar. Mas aí, na Primor, custava R$4,55. Dois euros de diferença. Mas, gente, não estão assim. Dois euros de diferença. Tá aí o meu nome escrito embaixo. Preciso comprar para experimentar essa belezura. Que é esta paleta. Esta paleta. Que é uma paleta de que? De iluminadores. Porque eu não tenho iluminadores suficientes. Então, agora eu tenho mais. Ai, gente, eu não sabia que ela tinha espelho. Ela tem um espelho enorme. Que lindíssimo. Então, agora eu tenho mais três iluminadores. Não é qualquer coisa de iluminador, né? Eles são muito bonitos. E eles são muito brilhantes. Nossa. Não. Meu Deus. Meu Deus. Eles são muito maravilhosos. E esse é o tipo de coisa que eu acho muito legal. Porque, assim, possivelmente eu não vou usar essas três cores aqui no rosto. Essa mais escura também. Acho que talvez vai ficar muito escura para mim. Mas, isso aqui nos meus olhos. Gente. Isso é uma preciosidade. E por último, mas não menos importante. Temos uma paleta de sombras. Que eu estava com muita curiosidade para testar. Porque, assim, eu não sei se vocês sabem, mas a Crayola, aquela marca, né? De pintar e tal, e de cera, lançou uma linha de maquiagem. E aí, vende na Sephora. Só que na Sephora tem o quê? Preço de Sephora. E a Primor, que para quem não conhece, é uma perfumaria que tem aqui na Espanha, que tem só preço. Maravilhoso. A Primor, assim, é fantástica. Entrega na Espanha e em Portugal. Vende. Vende Crayola. Só que vende Crayola por um preço que é ridículo. Isso aqui custou R$2,99. Custou esta paleta de sombras da Crayola. Então, assim, lá no site da Primor, se não me engano, são três paletas da Crayola que tem. Tem também os lápis e batons e tal, que são em formato de giz de cera, que são uma fofurinha. E aí tem as paletas por R$2,99. Desvouro ruim, só pela beleza do produto, sabe? Ai, meu Deus, é muito bonito. Parece um estojinho de pintura de criança. E é pesada, sabe? Não, é uma paletinha leve. Tô ansiosa. Ai, ela é bem... Ai, ela é bem linda, meu Deus. Ela tem uma cor aqui. Gente, olha isso aqui, né? Que tem um espelho aqui, né? Olha isso. Gente, isso aqui, esse rosa aqui... Esse rosa tem o meu nome escrito embaixo. O nome desta cor é Lola. É o meu nome ali. Agora eu vou passar o meu dedo, né? Porque... Eu estou chorando com esse rosa. Esse aqui é em homenagem à caca. Este verde, meu Deus, este verde é lindo. Este laranja também, belíssimo. Você que mora na Espanha ou em Portugal, R$2,99. E tem outras que eu acho que eu vou comprar também, né? Porque R$2,99 não é mesmo? Então é isso. Termino este vídeo aqui toda suja. Se você quiser que eu teste aqui em vídeo no YouTube algum desses produtos, comenta aqui embaixo. Se você já testou algum desses produtos, comenta aqui embaixo também. Siga a gente nas outras redes. Acompanhe a gente lá no nosso blog. Porque a gente tem resenha de tudo. E provavelmente tudo isso será resenhado no blog. Segue a gente no Pinterest também, que a gente produz muito conteúdo legal por lá. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.